Na arquibancada, a língua falada não é o português. Por aqui, o idioma oficial é o criouli, originário do francês. Muitos desses homens e mulheres chegaram ao Brasil com a expectativa de melhores condições de vida. E o futebol, esporte mais popular do mundo e dominante no Brasil, por um dia fez com que dezenas de haitianos se sentissem um pouco mais brasileiros, tentando adaptar melhor esse povo aqui em Porto Velho e às vésperas da Copa do Mundo, o conhecido esportista Becão propôs uma partida de futebol entre brasileiros e haitianos. Então é importante essa integração com os haitianos que estão aqui no Brasil procurando seu espaço. Depois de um aquecimento rápido, é hora de enfrentar em campo. Está certo que os atletas por aqui não são craques e nem o futebol é de primeira, mas o resultado do jogo é o que menos importa no momento, o que vale mesmo é ver a felicidade e a união desse povo, que deixou tudo para trás em busca de um futuro melhor. É para mim muito feliz, porque tudo aí tinha meu respeito e eu respeito também, porque é o que mais eu conheço aqui no Porto Velho, né? Porque todos os pessoal conhecem bem, entendeu? Eu gosto, bota aí meu povo na alegria, né? Eu gosto, bota aí meu povo na alegria, né? Tchau.